E o dia hoje tá sendo de correria, né? Pra muita gente, principalmente pra quem deixou pra comprar o presente, aquela lembrancinha de última hora. As lojas estão lotadas. A expectativa é de que as vendas deste ano superem, viu? As de 2019, antes da pandemia. Nem bem as lojas abriram e o calçadão de Rio Preto vai ficando cheio de gente. Olha, corre, compra, escolhe. Pesquisas mostram que os consumidores têm achado os preços mais caros este ano. Mesmo assim, vai presentear no Natal e mantendo aquele velho costume de deixar as compras pra última hora. Tamo aí, correria total, né? Aproveitar o Natal. Nós viemos um pouquinho de longe, né? Tem que ser tudo na última hora. Vemos de Goiânia, então aqui tem que ser de última hora mesmo, não tem jeito. Desesperador, eu não acho nada. Nada, absolutamente nada do que eu preciso. E não tinha como ter feito antes, sobrou pra hoje? Não, sobrou pra hoje. Aqui no shopping, o movimento também é grande. Muita gente na correria pra garantir o presente de Natal. Estudos apontam que os filhos são os que mais ganham presentes. Mas o brasileiro tem por hábito presentear mais de uma pessoa nessa época do ano. Por isso, as lojas ficam lotadas, principalmente na véspera do Natal. Bom para os comerciantes. A gente tá esperando um movimento bem bacana pra hoje. Com certeza, a correria do fim de ano é sempre grande, né? Nunca é pouco. Sempre as pessoas deixando pra última hora. Às vezes conseguindo encontrar o que quer, às vezes levando o que tem. A expectativa é de que as vendas deste ano superem as de 2019, antes da pandemia. Em todo o país, devem ser injetados mais de 66 bilhões de reais na economia. Movimento que deixa o mercado bastante otimista. A gente tá muito feliz aí com esse retorno, com esse grande movimento, né? A gente tava com saudade disso e estamos muito felizes. Pelo menos pela movimentação, a gente espera que vai bater sim as expectativas, pelo menos comparativo, de 2019. Pois é, e em Rio Preto e Arassatuba, o comércio fica aberto hoje até às 6 da noite. Já em Prudente, as lojas ficam de portas abertas até às 3 da tarde. Já em Prudente, as lojas ficam de portas abertas até às 5 da tarde.